O ministro interino da saúde, Eduardo Pazuello, esteve em Porto Alegre nesta terça-feira para prestar apoio às ações contra a Covid-19. A região sul do país registrou aumento no número de casos e mortes pela doença. Hoje ele visita Florianópolis. Nós mudamos várias orientações, alteramos protocolos. O tratamento ideal é o tratamento precoce. A UTI e o respirador é o último caso. Nós precisamos tratá-los no início. É assim que nós vamos salvar mais vidas.